Fala aí gente, aqui é o Gustavo e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal de Minecraft e eu tô aqui com o Miguel, fala aí! Fala aí galerinha, tudo bom? E aparentemente que eu sou um golfinho e a gente vai jogar aqui nesse mapa do Lattes e da Lattes que eu copiei. Aparentemente, como esse mapa é baixado, tem ali uns Roldons ali, um Pokémon lendário ali. E esses aqui eu copiei e colei com o aplicativo chamado Edifícios para Minecraft PE. Então, só um pouquinho que eu vou colocar na primeira pessoa aqui e já volto. Também vou colocar no sobrevivência pra gente começar essa parada. Voltamos! Voltamos, agora vamos começar a pegar a madeira aqui. Gustavo, o que você queria falar? Voltamos! Então, vamos começar a pegar a madeira e eu vou te sovar, cara. Eu vou te sovar. Eu vou dar uma sovada daquele jeito nesse cara aqui. Vou pegar as madeirinhas aqui e vamos voltar aqui. Vamos ir lá pra baixo pra pegar as madeiras. E galera, só falando assim, esse mapa é inteiramente feito por nós. Menos as construções dos Pokémon, eu vou botar aqui meu spawn point aqui. Mas o resto todo é criação nós que estamos fazendo aqui. Agora eu vou descer aqui daquele jeito. Vou descer aqui. Vou descer aqui. E agora eu vou pegar os minérios. Vou fazer a crafting table aqui. E vamos começar aqui. Bote aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo, galera. Me pega aqui. Cara, não é ao vivo. O que tem? Vamos começar aqui a pegar as pedrinhas. Cara, só que tem um dilema. Tá com o Game Rule? Tá, bota o Game Rule aí. Tá, peguei três pedrinhas. Que agora eu já vou começar rapidão, velho. Vou começar rapidão. Aqui não tem moleza não. Aqui não tem moleza não. Vou pegar mais pedrinhas. Cara, eu já escrevi que pimbento. Então tá, vou pedir pra pegar as pedrinhas aqui daquele jeito. E galera, o mapa é quase inteiramente feito por nós. Só um Pokémon que o cara... Ele falou mesmo no vídeo dele, o Gustavo, que ele copiou os negócios aí. Com um aplicativo chamado Edifícios para Minecraft P. Pois é, eu ia escrever Inven... Como é que eu ia escrever mesmo? Ah, você ia receber o bode ou alguma coisa? Não, mas antes eu... Não, isso foi antes, quando a gente não tava gravando. Mas e agora? Eu acho que eu ia escrever assim... Que... 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 Invento. Era isso que eu ia escrever? Tá, vou pegar aqui. Era isso que eu ia escrever. Eu sou o Bento e adoro um invento. Já vou começar aqui. Ai! Me traquei aqui. Corre! Corre! É uma corrida quanto tempo! Vai, tá, pega, bota, 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 bota. Tira essa picareta fora aqui. Tira essa picareta fora. Tá, tirei. Vai, esquenta, 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 esquenta. Vai, mano! Deixa eu fazer uns gravetes aqui. Vai, velho! Vai, 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 vai que eu quero derrotar esse negócio. Eu tenho que derrotar esse cara, mano. Porque vai ser difícil. Tá, pronto. Vou fazer aqui. A picareta. Pronto. Tá, e agora eu vou pegar os lindos, maravilhosos, diamantes. Esses maravilhosos, deliciosos, meu Deus, que coisa boa. Pega aqui. Ai, que negócio bom. Tem diamante pra caramba, tem diamante pra caramba. Tem diamante pra caramba, velho. Pega, 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 pega. Agora, as regras estão assim, ó. Quem matar o outro, tipo assim, cinco vezes, primeiro ganha. Essas são as regras. Só que não vale Spaw Kill. Que é assim, tipo assim. Se o cara... Como assim se... Spaw Kill. Spaw Kill, tipo assim. A gente vai ficar esperando o cara nascer. E quando ele nascer, você vai ficar amassando ele. Isso não pode, isso não vale. Não, tipo assim, vai ficar muito fácil, né? Então, como é que a gente pode fazer aqui? É porque é a primeira vez que a gente tá jogando e gravando, assim. É a primeira vez que a gente tá jogando esse minigame que a gente criou. Então, a gente não sabe o que fazer. Então, já vai fazendo aqui os negócios. Papapá, papapá. Tananã, nananã. Vou colocar aqui. Hoje eu quero... Vou ficar fulminante. Hoje eu não vou ter dó. Aí, hoje eu vou querer barganhar. Barganhar? É. Quero barganhar, Miguel. Quer barganhar? É, quero barganhar. Sabe qual é o problema de barganhar? Porque eu não sei se tu vai me tirar lá depois. Não sei se tu vai ser pilantra. Então, por isso que, tipo assim, mano. Eu não tô confiando em ninguém. Eu não tô confiando em ninguém. Tipo, todo o que... Cara, lápis lazuli, eu não sei por que a gente bota lápis lazuli. Não tem o que fazer negócio. Cara, é óbvio que eu não ia te trollar no primeiro vídeo desse modo, né? É, mas eu só tinha te trollado há muito tempo. Lá na tua primeira vez. Cara, então... Cara, tu... Tá. Então, tu acha que eu vou te trollar? Não acho, tenho certeza. Tá. Então, quer apostar? Quer apostar que tu acha que eu vou te trollar? Não. Tá bom, então. Mas eu tava afim de apostar. Se tu achasse que eu ia te trollar alguma hora... Cara, ia ser uma porcalhada se alguém tentasse colocar uma fornalha daqui dentro. Daqui dentro aonde? Dentro desse troço de loja. Fornalha não, tipo... É, fornalha não, mas tipo, fazer uma dessas lareiras aí. Lareira? É, pois é. Tipo, tu pegar netherrack... Ah, botar fogo no negócio? Sim, só que tu bota fogo, aí tu faz cercazinha do lado e fogo esses palhinhos. E tu nem percebe. Esse é o problema de ter caso de loja. Vou ter que dar um mergulho. Ah, vou ter que dar um mergulho aqui na coisa. Galera, eu vou pegar um pouquinho de pedra aqui e eu já vou. Cara... Aqui, pode continuar. Pode gravar tudo. Tá, eu acho que esse pode ser... Olha, se demorar um pouquinho... Pode ser o meu maior vídeo até agora. Pode até passar dos 15 minutos, que eu ainda não fiz os troços dos 15 minutos. Mas eu fiz os negócios pra ultrapassar os 15 minutos, sabia? Pois é, eu... Ah, pois eu... Mas sabe qual é o meu problema, né? Nem os 15 minutos, é que se o vídeo ficar muito longo, ele acaba ficando separado porque não tem muito espaço no celular. Ah, eu tenho um bocado de espaço no celular. É que o teu já tá novo, né? E não tem tanta coisa assim. Novo, cara? É, é novo, novo, não é, mas é novo. Então eu vou fazer assim. Tá com o tipo de ventre? Tô. Mas ainda eu não tô pronto pra lutar. Eu preciso de mais recursos. Tá, eu vou te dar um minuto. Um, dois... Isso não é um minuto que tu tá contando. Dois minutos e meio. Cara, dois minutos e meio. Opa, opa, pera aí. Tô te dando um negócio aqui. Opa. Engaçadinha. Isso que eu nem tenho espada pra lutar ainda. O quê? Isso é muito lento, velho. Eu já tô fudindo. Caraca, mas eu também tava colocando lá no Game Rune também. Pronto, galera, voltei. E agora eu vou pegar um pouquinho mais de madeira aqui, cara. É, madeira tá escassa aqui. A gente só botou três árvores, viu? A gente só botou três árvores só pra fazer o básico do básico. Eu não tenho que encher todas as costas dos pokémons de negócio. Porque é que tá muito estranho. Ah, nossa, mano. Agora eu acabei de me lembrar. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Eu vou fazer, eu vou fazer. Só que eu tenho que ter muita sorte. O Gustavo não sabe como fazer, mas eu vou fazer uma estratégia bem louca aqui. Ah, eu vou saber. Hum. Vou saber. Depois que o partido acabar e tu postar esse vídeo, eu vou saber. É, quebra. Vou fazer aqui. Quebrou, quebrou. Ai, galera. Hoje é o dia do meu aniversário e eu prometi que eu ia fazer um vlog pra vocês, galera. Eu acho que não vai dar pra fazer um vlog. Por quê? Eu acho que não vai ser legal se eu fazer agora. Então, por isso que a única coisa inédita que vai ter vai ser esse mapa aqui, galera. Então, tipo assim, se vocês pensassem em outra coisa, desculpa, mas não ia ter. Então, eu vou dar um pause aqui até achar que eu quero e eu já vou. Sabe por que eu tô dando pause assim, cara? Hum. Porque o vídeo vai ficar muito longo aí, senão vai dar ruim. Hum. Nossa, mano. Não vem. Umasinha. Caraca. Umasinha. Umasinha. Cara, te lembra. Nunca não mostro o easter egg do mapa. Ah, é o easter egg. Ah, mas vai ser muito difícil de checar, pilar, ver os negócios assim. É que sabe qual é o chato? Já que o mapa é inteiramente feito por nós, a maioria das coisas, easter egg, negócio assim. Então, tipo assim, não vai ser muita surpresa pra gente. É se o mapa não fosse nosso e a gente mesmo achar os easter eggs e ficar impressionada. E já que os easter eggs são nossos mesmo, então não tem muita graça. Mano, eu não tô achando nem uma, uma negócio que eu quero. Não vem nem um até agora. Hashtag desafio sem encantamento de fortuna. Ah, acho que tu tá tentando pegar aqueles, aqueles diamantes do teto? Não. Oh, tu tá tentando pegar flint? Não. Não tem graça? Aí, consegui, consegui, consegui. Agora, mano, cê tá ferrado. Cê tá ferrado. Não, não quer dizer, vai dizer que agora as pedras soltam o encantamento. Não. Não, não tem outra coisa. Então, galera, voltem e peguei o que eu queria agora. Não, mano, cê sabe o que eu tô querendo fazer, mano. Cês aí que tão olhando aqui, que tão olhando, cês tão aí em casa olhando, mano, cê sabe muito aí o que eu tô querendo te fazer. Mano. Eu tô pensando no diabólico? Não muito. Não, na verdade não tá, não. Só tá mais ofensivo. Ó, eu vou dar uma dica. Ah, comida. Maçã. Encantada. Encantada não, né? Dourada. Acertou. Galera, o cara descobri minha estratégia, mano. Agora, eu não sei se eu tô ferrado ou não. Vai ser ruim se ele me jogar de cima do negócio, vai ser muito chato, velho. Então eu só vou terminar aqui de ferver uns ouros e eu vou. Cara, já é o quarto pau que eu já tô comendo. Caraca. O quinto, na verdade. O quinto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto, o sexto. Ah, tu tá confiando em minha estratégia. Só que não dourada, né? Dourada não cai de cima de árvore. Seria bom, cara, se cair isso daquela do nether, sabe? Aquela que vai... É, vai ter uma árvore nova no nether. Ah, é pior, dá um ponto de descer. Pois é, cara. Imagina, os caras colocaram uma árvore no nether e aí quando vê... Caiu uma maçã encantada. Vai ser muito estranho. Nossa, ia ter uma farm de maçã encantada. Se a árvore já é uma farm de maçã normal, imagina uma do nether. Ah, eu vou subir aqui. Ah, pena que eu não tenho terra. Pronto, galera. Pronto, galera. Eu já voltei agora. Você já sabe, pessoal. Você já sabe. Você sabe muito bem o que vai acontecer. Eu quero que não tenha um nether fio aqui, né, mano? Seria muito mais fácil. Não, seria fácil pra ti. É? Fácil pra tu vir aqui e também pra mim vir aqui. Ah, é um difícil, cara. Vai ser, mano, como é que eu vou chegar até lá? É, eu vou fazer um negócio meio bolado aqui. Pera aí, faz ponte, faz ponte, faz ponte. Golfinho contra golfinho. Quem vocês acham que ganha? Bota aí nos comentários. Bota nada. Ai, cheguei, 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 cheguei. Chegou, chegou, chegou. Ai, meu Deus do céu. Ô, cara, tá no Pacífico. Que? Tá no Pacífico. E o que isso significa? Quer dizer que a gente vai regenerar muito rápido. Olha, eu encontrei uns ferrinhos. Não vou pegar, não vou pegar. Eu encontrei uns ferrinhos aqui, mano. Olha que legal. Sério, não pega esses ferros. Não tô pegando. Deixa eu ver. Onde é que esse menino está? Se a Alice, se a Alice, onde será que o Miguel está? Atrás de você, meu amigo. Agora eu vou te matar. Tá, Liv. Tá. É minha irmã. Ih, tá surpresinho? Cara, tu pegou meus ferros. Não peguei, não peguei, não peguei, não. Não, peguei da minha ira. Que coisa, né? Que coisa, né? Ah, corre, corre, corre. Pega esse menino. Ah! Ah, ele não tá fugindo. Volta aqui, seu safado. Não. Não. Ainda bem que eu tenho machado. Não adianta, não. Comigo não tem essa. Viu só? Vou matar, vou matar. Cara, tu roubou a minha fornalha. Eu não roubei, hein? Ah, tá bom. Isso não é a questão agora. Bota aqui, seu safado. Cara, gente, por que a gente tá no Pacífico? Esse PVP nunca vai acabar. Ah, é? Ah, pera aí. Deixa eu botar. Ai, meu Deus. A gente tá botando comando no PVP. Não, não é. Não se coloca no normal aí. No fácil aí. Ah, eu vou perder. Eu vou voltar lá. Vou voltar pro meu spawn. Porque eu não sou burro. Aí, voltei pro spawn. Agora eu vou lá. Eu vou lá voltar pra matar ele, ué. Eu vou dar um pauzinho aqui. E quando eu chegar lá, eu já volto. Porcaria mesmo. Eu errei. E tu não vai vir aqui? Eu tô esperando. Tô esperando tu vir aqui. E eu errei num crafting. Eu cometi um erro de crafting. Vai, vem, vem. Ah, isso. Mato, que sorte. Volta, 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 volta. Antes que ele chegue. Vai, desce, menino. Vamos. Ai, tem um creeper aqui. Matei. Ai, tem bastante XP, cara. Isso aqui, mano. Isso significa que pode ter um creeper lá embaixo. Meu. Galera, eu tenho um prejuízo aqui. Conseguiu ser a maçã. Eu vou fazer a manchurinha dourada, né, mano? Eu não sou burro, não. Vai que dá uma reviravolta. O cara me ganha, né? Agora, já tá um a zero pra mim contra o Gustavo. Ô, Gustavo. Pelo menos uma killzinha em mim, mano. Ah, não consigo. Dá uma killzinha de respeito. Pra me matar. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, galera, eu vou esperar uns ourinhos fazer aqui e eu já volto. É melhor tu vir aqui, Gustavo. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tu não vem aqui. Tu não vem aqui. Por que não? Tu não vem aqui. Vai que volta. Eu tô olhando. Caraca, 18 minutos. 19 minutos. Eu já fui um em 12, porque eu bauzei bastante. Vai. Ah, e a gente não apostou. Apostou o quê? Apostou da trollagem. A gente não fez aposta. É. Eita, pica. Creeper, que assado. A sorte está ao meu lado. Mano, que creeper safado, velho. Ah, meu amigo. Você se ferrou. Você se ferrou muito. Vem. Mero. Come, 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 come. Come, 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 come. Ah, tô. Eu tô sem fogo. Uhul. Vou pegar. Eita. Ha, ha, ha. Uhul. Olha aí. Olha aí, galera. É um imprevisto aqui. Boa. Vem cá, vem. Cadê? 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 Bota aqui. Vem, vem, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Morre. 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 Ó, ó. Vai ser com massa, vai ser com massa. Vai, vai, morre. Morreu. Morreu. Vai. Meu Deus, cara. Ai, agora como é que eu corro? Como é que eu corro? Meu Deus, cara. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Dá um pausinho aqui, dá um pausinho, dá um pausinho. Ai, eu posso subir aqui pela água, mano. Mano, que imprevisto. O Creeper mudou tudo. Ainda bem que tu fez a coca, né, cara? É. Não, fero. Mano, tu tem três vidas aí. Vamos diminuir? Já sei, eu te deixo, eu deixo, eu deixo tu me matar uma vez. Ok, claro? Sim, só que, é caso que se eu, se eu, quer dizer, se eu não te matasse nenhuma vez, pelo menos, eu acho que eu ficaria deprimido por dez anos. É, Cari, não ia ter graça. Sendo mais que eu não pratico PVP, e o Miguel não pratica Free Fire. Então quer dizer que cada um é ruim em uma coisa. É. Hum, o Pacheirinho pujou ali. Olha, Miguel. Aqui não é o João de Barro. Galera, voltei agora, velho. Eu vou em sem maçã. Eu vou em sem maçã. Eu vou na seca. Eu vou na seca pra tentar pegar esse menino. Vou dar um pausinho aqui, aquele jeito. Dá pra até chegar até lá, né? Tchau, vó. Te amo muito. Deus te abençoe. Tenha uma boa caminhada. Tchau, filha. Tchau, amor. Agora, velho, vai ser muito mais difícil. Vamos, Lachas. Vamos, Lachas. Vamos, Lachas. Se tivesse aranha e negócio aqui, arco, pra fazer negócio, velho. Ah, tá de sacanagem, né? Como? Como é que tu tem isso? O quê? Arco. Eu não tenho arco. Ah, não é arco? Ah, é que tu tá com as mãos para frente. Parece que tu tá com arco. Oi, cara. Oi. Tudo bom? Tudo. Como é que tu tá? Tô bem. É agora que... Imagina, meu irmão. Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Mas é agora que tu deixa eu te matar? Não sei não. Volta aqui. Volta. Vem cá. O quê? Ai, corre daqui. Corre. Corre. Ah, não. Corre, corre, corre. Ai, fiquei com fome. Ai, eu sou um planeta. Eu sou um pokémon. Eu sou um esmeralda. Ah! Corre, corre, corre. Eu vou pular aqui. Não, 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 não. Escudos, hein? Escudos. Escudos. Eu vou pular aqui, cara. Caiu. 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 Desgaste. E agora? Ah, eu vou pular. Ah, eu vou pular. Eu não sei se isso contou com uma morte. Tá, vamos deixar contado. Vamos deixar contado com uma morte. Galera, eu vou ir lá de... Cara, na verdade, cara, eu vou fazer assim, mano. Antes dele chegar aqui, mano. Antes dele vir aqui, eu vou pegar aquela massa daquele jeito. E tu nem pensa em vir pelas minhas costas. Senão eu vou derrubar em bloco. Eu vou pegar... Eu vou tentar pegar a maçãzinha aqui e já volto. Ô, vó, eu tô gravando. Eu também tô gravando aqui um vídeo. Uma maçãzita. Uma maçãzita. Uma maçãzita. Uma maçãzita. Nenhuma. Ah, nenhuma. Não tem. Ah, vai ir na seca. Galera. Sem negócio, eu vou ter que ir na seca. Não tem jeito. Ah, eu vou ter que ir na seca mesmo. O que eu posso fazer, velho? O que eu posso fazer? Eu não sei, velho. Não sei quanta coisa que eu possa fazer. Então, eu só fui lá na seca mesmo, velho. Ah, agora que ele morreu, ele perdeu o negócio. Mas ele pode estar querendo quebrando as árvores. E aí, cara, como é que tu tá aí? Eu tô bem. Só que... Cara, mano, é impossível esse amigo. Se fosse no V-Fire, era só eu te puxar um capa. Ah, o cara só ia empurrar o capa e já ia morrer. Ah, se eu... Se a gente estivesse jogando V-Fire, eu te puxaria um capa. E aí seria mais difícil pra tu morrer. Quer dizer, pra tu viver. Eu vi uma. Pena que não tem o V-Fire aqui, mano, pra ver ele, velho. Olha, tem um menino correndo. Um escudinho, uma espadinha, uma armadurinha. Olha só. Que legal. Olha só, tchau, 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 tchau. Vai, mata, 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 mata. Vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ah, me matou. Aê, duas. O vídeo acabou. Ah, mas eu ainda continuo gravando. Então pode ser que o meu vídeo seja uma continuação do teu. É, vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos continuar. Vamos continuar, vamos continuar. E tem esqueleto aqui na minha base. Acabe com todos os monstros da sua base e eu acabo com os meus. Então, vou chegar aí. É só dar a barra aqui, o arroba aí. Não, pode continuar falando aí no teu vídeo, cara. Vai. Ah, mas é por causa... Ah, é que eu... como que é? Eu tô meio que concentradão aqui na parada. Só que... Ô, galera aí do canal do Gustavo, bota aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo. Gustavo, ó, só tem mais uma vida. Eu tenho mais três. Bom, vamos diminuir. Agora, quem matar o outro agora a vez? Que que tu acha? Legal. Aposto. Vai. Eu não aposto nada. Tá bem? Então tá. Vai ser o menor nada que tu já viu na tua vida, tá bom? Menino tá lá embaixo. Ah, tu tá na minha ilha, safado. Ah, ele pegou os ferros. Que ferro, cara? O que é que fala isso? Ele pegou os ferros, escapou esse ferrinho ali, né? Ô, cara, tu nem me dá tempo pra me preparar. Tempo a tempo. Meu e, cara. Cara, não vale. Tu tá dando spawn kill aqui. Ai, eu tô tendo, não tá no teu spawn. Ai, ai. Ó, 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 ó. Bota aqui. Vem, pode ir. Vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. Ô, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode ir, pode ir. Ô, cara, eu tô sentado aqui do lado do Gustavo jogando, mano. Não, na frente. Aqui é meu aniversário aqui, mano. E a cara dele de concentrado. Opa! Ô, deu um olé, tudo bom, deu um olé, tudo bom, vai, 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 vai. Ô, spawn, põe. Deu um spawn, põe de novo. Vai, me bate. Ô, deu uma válida. Ai, não, 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 por favor, não me bate, não, não, não. É, ganhei. Ah, cara, ganhou. Gustavo ganhou. Aê. É, pode ter sido por... Cara, é... Ah, pode contar, pode contar. Pode contar. Finaliza aí teu vídeo, cara. Tá bom. E estamos finalizando... Bom, eu vou fazer uma coisinha aqui e já bota. Bora, a gente já esteja no final do vídeo mesmo. Tá bom. Ah, agora... Bora analisar como é que ficou o mapa depois da batalha, tá bom? Aí, daqui a gente encerra o vídeo. Ok? Então tá. Ó, vamos dar uma olhada. Lembra que tinha explodido alguma coisa aqui embaixo da onde? Ah, eu não sou brevemente, não sei se tu sabe. Ah, tá bom. Eu vou fazer um negócio bolado aqui. Duvida? Olha pra mim, olha pra mim. Tá. Ah, não. Ah, não quer atirar. Ah, olha. Vamos ver como é que ficou aqui o mapa. Olha, lembra quando explodiu alguma coisa aqui na Lattes? Aham. Então, olha... Ah, eu tantei os negócios, eu tantei os negócios. É, tu tampou um pouquinho. E lembra, eu lembro quando... Cara, eu não me lembro o que aconteceu no Lattes. Ah, é, tem uns blocos quebrados no Lattes. Ah, eu deixei oito ferro no negócio aqui. Não esquentou, não se preocupei. Nossa, mano. Coisou tudo aqui. Mano, mas eu... Olha aqui, mano, não sei se tem alguma explosão no Lattes ou não. Tem alguma o quê? Explosão no Lattes ou não. Explosão? É. Olha, mas, cara. Olha, cara, só sobrou o pó das árvores, meu. Cara, nem pó, velho. Até já cortou. Tem explosão sim aqui, ó, cara. Olha, tem explosão sim. Ui, putz. Tem explosão sim aqui, ó. Eba, ano novo. Eba. Ok, vamos ver, então, se o senhor gosta de explosões. Para a gente não passar vergonha. Não, a gente não vai passar vergonha, cara. Pô, não, não. Ah, peraí, vamos fazer um negócio assim, peraí. Cara, a gente não vai passar vergonha, cara. Por que que tu acha que ele não vai passar vergonha? Sei lá, é que o vídeo... Eu tô achando que o meu vídeo ficou ruim. Ah, mas o meu até que ficou bom até. O teu foi até o final? Foi quase até o final? É, ele é... Cara, eu ainda tô gravando. Ele está visualizando... Enquanto ele está visualizando... Enquanto ele está visualizando, eu explodo tudo. Eu simplesmente explodo tudo. Ele está visualizando o vídeo. Eu instalei o vídeo. Pois é, desinstalou ou instalou? Desinstalou o vídeo. Tá bom, enquanto isso, sem você perceber, eu estou explodindo tudo. Incluindo... Pô, cara, faz a cópia da cópia da cópia do mundo de Mundo Vias. Por que a cópia da cópia da cópia da cópia? Porque a cópia da cópia da cópia, né? É. Então agora tu vai fazer a cópia da cópia da cópia. Já fiz a cópia da cópia da cópia. Mano, está acontecendo um caos aqui. Agora só falta eu ver uma vaca voando aqui. Aqui, cara, eu vou fazer assim. Vamos fazer três vidas agora. Três vidas. É, cara, mas olha só o meu vídeo. Já sei, tu posta o teu vídeo e eu posto o meu. Aí eu posto o vídeo agora. E esse aí vai ser só teu. Hum, tá bom. Tá, tá. Aí tu avisa ali nos comentários. Galera, o Miguel começou a fazer a introdução dele. Porque ele estava fazendo o vídeo, mas não deu certo e ele desinstalou. Enquanto isso eu vou explodir tudo. Deu, carninho. Agora vamos no outro negócio. É, tu tá parado aqui pra mim. Ah não, tá botando por. Ué. Tu tá parado. Não tô parado. Ué. Bugou. Pra mim que tu tá aqui, ó. Ó, olha pra mim onde é que tu tá. Olha aqui. Caraca. Tá, então bora lá. Ó lá. É um. E dou-lhe duas. Não, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Tá bom. Dou-lhe três. Dou-lhe uma. Tá. Dou-lhe uma. E... É um, é dois, é três e já. Bora explodir tudo. Bora explodir o mapa pequeno. E... Bum. Pra mim nada que eu explodir. Eu vou sair do negócio. Bah, cara. Que retrô, mano. Agora eu tô me lembrando do vídeo daquele da TNT gigante, mano. Retô. Hashtag Dolph Retro. Eu vou cair de ter a copa no mundo. Falou, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E fui. Tchau. E até esse vídeo acabar, vocês podem ver a maravilha das explosões. A arte das explosões. Olha só. A arte das explosões. Não. 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 Tá bom, então. Então, se eu espero... Agora, novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. E a... Tá saindo... Tá jogando... Jorrando água da cabeça do Cairo. Mas tá bom. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E fui. Tchau. 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 Obrigado.